E aí DJ Rafinha Destaque, pode soltar pra elas aquela putaria braba E aí DJ Rafinha Destaque, pode soltar pra elas aquela putaria E aí DJ Rafinha Destaque, pode soltar pra elas aquela putaria Pode apagar a luz, que tu tá envergonhada Tira a roupa que é o momento e tu pode ficar pelado De quatro, do pé de lado, eu vou te amassar De quatro, do pé de lado, eu vou te amassar Te puxando o cabelo Te puxando o cabelo Te puxando o cabelo Te puxando o cabelo Dança na viela escura, senta aqui com a fó de estupa Senta aqui com a fó de estupa, o vento é filme Dança na viela escura Tempo no bailão, vamos pra ir pra minha teta Hoje a festa é na minha goma, eu vou sopar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, com barulho a tua buceta É barulhando, barulhando, com barulho a tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, com barulho a 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 tua buceta O DJ do baile, puta de brincadeira Depois do Mandela vai levar uma patrita Hoje eu vou contar o Donato Abuseta O DJ do bairro mudar de brincadeira Depois do Mandela vai levar uma patrita Hoje eu vou contar o Donato Abuseta Hoje eu vou contar o Donato Abuseta Hoje eu vou contar o donato a você Hoje eu vou contar o donato a você O DJ controla tua bunda O DJ GL O DJ controla tua bunda O DJ GL